Os textos de hoje são um grande desafio à nossa fé. Mais uma vez, neste sentido que a fé tem a dimensão humana do nosso ser de pessoas, mas também tem a dimensão divina. Mas muitas vezes nós cristãos deixamos ficar só pela parte muito espiritual, a fé, e depois, concretiza-se, vou à missa ao domingo, tenho as minhas devoções e basta. E eu digo, não basta. Há que ir mais profundo, mas surpreendentemente, no meu entender, há uma necessidade de ir à dimensão humana, para compreendermos ainda mais profundamente a dimensão da fé, ou compreendermos mais o sentido de Deus pela compreensão de nós mesmos. Este diálogo do humano e divino, há que manter nas nossas pessoas, as nossas personalidades, as nossas características, a nossa história, a nossa cultura e o nosso povo. Mas eu sou uma pessoa em que o humano e o divino existem. E é neste sentido que podemos entendermos o evangelho de hoje, que é flagrante. Porque de um lado o Senhor diz, o caminho da humildade que leva à cruz, e leva a ser inocente e simples como as crianças. Do outro lado, eu sou o maior. Isto é constante. De onde é que vem o ser maior, o mais rico, o mais poderoso? Tudo isso que ouvimos na publicidade e na nossa humanidade e na nossa situação sociopolítica. Sempre. O primeiro, nós. Eu. Do outro lado, o Senhor diz, e o caminho da humildade, que leva inclusive a pegar a cruz de cada dia. E ser simples como as crianças, não é ser criançola. É criança no sentido genuíno, de confiança em Deus. Portanto, a leitura do evangelho de hoje é muito forte no sentido da humanidade nossa e da divindade a que nós somos chamados a crescer. Portanto, caríssimos, aqui eu chamo muita atenção. Não é, como dizia ao princípio, vou à missa, tenho as minhas versões, está feito. Sou católico. O evangelho de hoje não nos diz isso. Diz atenção ao teu interior, à tua realidade como pessoa, porque dentro de ti existe esta inclinação de ser maior. E isso domina pessoalmente, domina as famílias, domina os povos e a política internacional. O que é que estamos a ouvir? Quem é o maior? Quem tem o maior poder político? Quem tem o maior poder económico? Quem tem mais informação? E o high tech e tudo isso? O que é que estão a discutir atualmente? Portanto, a base está aqui. Na realidade humana, em que nós não prestamos atenção às nossas inclinações profundas. Há que reconhecer para o desenvolvimento de uma pessoa, ser apreciada, quer dizer, o seu valor reconhecido, ou ser reconhecido, é natural para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Mas atenção, e aí está o problema. Quando começa, eu quero ser o maior e o melhor de todos, o primeiro, há, há. Temos depois as consequências que o Senhor nos vai dizer aqui. Portanto, meus caríssimos, nós todos somos chamados a ser perfeitos e à santidade. Não é para os padres, isto para as freiras, é para toda a gente. Mas, muito consciente a nossa própria humanidade. Deus trabalha na minha personalidade, trabalha na minha história, trabalha na minha cultura e no povo a quem pertenço. Não é no ar. Não é um pombo ou uma pompa que vem aí e aí está a santidade. Não. Ilusão, ilusão, ilusão. Deus trabalha a sua santidade em nós, em nós, os homens e as mulheres que somos, as crianças que somos ou os jovens ou os adultos que somos. Aquilo que somos nós, o Senhor trabalha. E aqui o Senhor chama a atenção a essa inclinação natural de ser apreciado no seu valor, sim, mas não ir a ficar tal maneira dependente que é o que nós vemos atualmente. quando na política internacional eu sou o maior, maior potência militar, maior potência económica, maior potência política, maior influência. Vimos a Macau, vemos a mesma coisa, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o Tayhac. E nós, cristãos? O nosso Tayhac é o interior que depois tem boas ações. quando eu tenho essa atitude profunda de humildade, eu cresço sem saber. Eu torno-me luz e torno-me sal para as pessoas. Tenho impacto, mas não é pelo afirmar Tayhac, eu sou o primeiro, eu tenho mais poder. Não. Não o Senhor diz-nos, é na humildade que se fazem as grandes coisas, os grandes homens e as grandes mulheres. E se não, acontece o que diz a primeira e a segunda leitura. O que é que diz a segunda leitura? Só para ajudar. Diz, de onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros, nos sentimentos do vosso coração? E depois vem a seguir fala da inveja, fala da rivalidade, fala dos políticos, das más ações e tudo isso. De onde é que vem? do profundo. E já o Senhor o diz, é do vosso coração que vem o bem e vem o mal. Portanto, mais ou menos, estão a ver a nossa humanidade. Não pode ser excluída da santidade. Os santos não se fazem de pau ou carojo ou pedra. Os santos fazem-se de carne e osso. E, portanto, o Senhor está a dizer, e depois vai mais, na primeira leitura, quando ouvimos o livro da sabedoria, fala de alguém, que neste caso é um bom homem, o profeta, que é atacado a dizerem-lhe mal. Façamos agora um bocadinho de consciência, de exemplo de consciência. Não há ninguém que eu não goste, que me é desagradável. Quase diria que nenhum de nós pode escapar a uma determinada pessoa, mulher ou homem, criança ou quem seja, não me calha bem. olha, tem atenção, podes fazer o que acontece na primeira página ou na primeira leitura. Daqui a algum momento não toleras aquela pessoa. A minha experiência de Zacerotti diz, quando temos alguém em que eu não simpatizo, que até tenha razões objetivas para isso, atenção com o que dizes. Normalmente, quando atacas uma pessoa, mesmo que seja o maior criminoso de fora, dentro de ti, ela está-te a dizer qualquer coisa que não queres aceitar. Quantas e quantas e quantas vezes pelo mundo fora tem-te escoberto nisto? Quando uma pessoa ataca a outra, mesmo que seja o pior das pessoas, no outro lado da acusação estás tu. Há qualquer coisa que ele revela que tu não tens, mas por detrás do que é que ele tem de malzinho, tens tu também de malzinha ou malzinho dentro de ti e não és capaz de dizer. Então, o que é que fazes? Projetas. Esta questão da projeção é profundamente humana, mas é incrivelmente certeira a dizer tu atacas este e ou de outra maneira também, os filmes e não sei o quê. Quantas vezes a gente emociona-se mas o problema é dentro de ti, não é o papel, não é a película. O problema está dentro de ti. Mas, mais uma vez, não ligamos a estas coisas humanas. Mas a projeção é cientificamente provada que vem dentro de mim, não vem de fora para dentro. Por isso, o que o senhor está a dizer hoje, atenção, quando começo a dizer eu mesmo, meu desenvolvimento é ser o maior e ser isto. Olha que o caminho do senhor sempre foi a humildade. Ele tornou-se grande e único e salvou-nos pela humildade, pela cruz e pela humildade e simplicidade de crianças, se isso pode dizer, o filho de Deus. Mas avisa-nos, atenção, com uma tendência muito forte da nossa própria carne, da nossa estrutura humana, que é querer ser o maior. Uma coisa é ter valor, outra coisa é fazer maior que os outros. E se vais nessa linha, desembocas na segunda leitura, invejas, conflitos, agressividade e tudo isso que a gente sabe. Inclusive, há pessoas que tu não toleras, são a tua fotocópia a níveis mais profundos. Porque a projeção funciona quando se sintoniza com o outro, mas a projeção só te diz a parte de fora e não analisa o profundo. Onde tu tens necessidade de sentar aos pés do senhor e dizer a verdade. Que nem sempre és capaz e precisas da graça de Deus para entender. Portanto, caríssimos, isto é um apelo à santidade. Mas a santidade não é só ir à missa, com todo o meu respeito, obviamente, não é só devoções, com o meu respeito profundo para todas as versões, mas o caminho interior de cada um que toca a tua personalidade com as tuas características e defeitos. Claro. Com a tua própria família, com a tua história pessoal, com o povo a que pertence e à cultura e no povo onde estás com outra cultura. É tudo isso entra no caminho da santidade. Não é na igreja ao fim de semana. Longe de ser isso. A santidade livre-se cada dia, seja desde o autocarro ao mercado ou na capela. homem e mulher de Deus vive tudo por dentro e tudo toca em Deus em si. Portanto, aceitando o desafio da palavra de Deus de hoje, precisamos ao Senhor com humildade. Ninguém é perfeito. Todos somos limitados e frágeis. Todos. Todos. Mas todos somos chamados a crescer na perfeição e na santidade de Deus à imagem e semelhança do Senhor que se fez nada mas trouxe a vida e a racerceção. Precisamos ao Senhor humildemente que nos ajude a conhecermos a nós mesmos como somos sem medo e que nos ajude a transformar tudo o que existe em nós para a sua maior glória. a nós mesmos a nós mesmos a nós mesmos Obrigado.